Olá pessoal, são mais de 22 obras que estão em andamento. E a gente vai fazer hoje um relato de algumas pavimentações que já aconteceram e estão acontecendo no ano de 2023. Aqui pertinho da creche o Leão Vitor. Então vamos pavimentar dessa esquina 300 metros. Até o final da Guanabara será pavimentada com lajota nesse período. Estamos na rua Garibaldi. Faltava só uma quadra para chegar até a rua Tubarão. Ela foi calçada, está concluída e aberta para os pedestres e para os moradores poderem usufruir. Estamos nesse momento na rua Santa Rosa. São quatro quadras que ficam entre a rua Renata Costa e a rua Tubarão. Esse trecho daqui a 20 dias estará concluído e pronto para o uso da comunidade. Estamos na travessa Celso Bertoncini. Também foi pavimentada toda ela, já está pronta e a comunidade já está usando. Estamos nesse momento na rua Manuel Cardoso Filho. Da rua Erechim até a rua Araranguá também foi toda pavimentada, está pronta e a comunidade já está usando. Estamos agora no bairro Erechim. Aqui nós concluímos a Procópio Caetano da Silva e levamos ela até a Avenida Salmi Paladino. A obra já está terminada, pronta e a comunidade está usando. Estamos nesse momento na rua Aristides Fernandes. Essa rua também foi concluída até o final, até a Avenida Salmi Paladino. Está pronta e a comunidade também já está usando. Vale lembrar que todas essas ruas que vocês estão vendo, que foram pavimentadas nesses últimos 30 dias, foram todas com recursos de emendas de deputados estaduais e também de recursos do município, próprios do município. Todos os moradores receberam essas pavimentações de maneira gratuita. Ninguém pagou nada, como todas as outras anteriores que foram feitas no município. Essas são algumas daquelas mais de 80 ruas que nós já pavimentamos nesses dois anos de administração. Com certeza, a próxima pode ser a sua. Atenida Salmi Paladino Al우